Música 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 E aí Música Estou bom dos privados, não sei cair Meus que não nos sindicais tempre стол deuma e eu fardo aqui Olha que lhe dou-meu, e dou-meu Olha que lhe 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 dá para salvar o comandante do outro Passava o cíper, catarelo no cíper Pera a sa mínima e escondia o caleiro de galindo Por favor, se diz que essa fico eu ia O casarelo no cíper, catarelo no cíper Somos a beijos no mar Somos a guerra Somos a beijos no mar Estamos todos cantos Vemos ir a cair E todos os finales se gerenciam Estranho aqui Vem! 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 O que ele tá guardando? Assine pra ele, cara. O que ele tá guardando? Assine pra ele, cara. Agora é essa, é essa. E a lenta, a mão na cabeça do Vifer. Nós somos amigos do Vifer. Nós somos amigos do Vifer. Nós somos amigos do Vifer. Nós estamos no Bairro! Nós estamos no Bairro. O meu não sabe o que ele tá guardando? Eu estou no Bairro! Abre a boca! Abre a boca! Tem uma dose, pai. Seu, seu, seu! Seu, seu! Ai, velho! Ai, velho! Ai, velho! Ai, velho! Ai, velho, ai! É um, é dois, dois! Abre, 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 abre! Vai, vai! Vai, vai, vai! Tratame do Vifer! Tratame do Vifer! Dá! Tratame do Vifer! Meu Deus, meu Deus! Tá bom! Eu happyam para o Vifer! O meu tratamento do Vifer! Tratame do Vifer! Tratame do Vifer! Proveam para os Khuns! ой wallah! Vamos! 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 Vamos!